Pessoal, tudo beleza? Aí ó, estamos aqui fazendo aquelas filmagens pra vocês. Fantástico lugar, lindo. Estamos aqui no estado do Rio de Janeiro. Lá embaixo, a Baía de Guanabara, o mar lá embaixo. Baía de Guanabara. E aqui, lá embaixo, a cidade de Guamirim. E olha aí, essas pedreiras aqui. Fantástico, pessoal. O lugar aqui, gente, é lindo, 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 sem defeito. O conselho, quem quiser fazer um turismo bacana, diferente, pode vir aqui pro Rio de Janeiro. Esse lugar, vai ficar na história aí pra vocês, tá? Valeu.